Olá, eu sou o William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. No Espírito Santo, a Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª região promove nos dias 5 e 6 de outubro o seminário 80 anos da CLT e 35 anos da Constituição da República, o antes, o agora e o depois. O evento vai discutir temas como a proteção ao trabalho, negociação coletiva e o futuro da jurisdição trabalhista. Além dos debates, a programação também vai contar com o lançamento do livro e a Assembleia de Votação da Carta ao Espírito Santo coordenado pelo divulgado trabalhista Rodolfo Gomes Amadeu. Informações sobre o evento no site do Tribunal. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, por meio de sua corrigedoria, foi agraciado mais uma vez com o selo Boa Prática CGE-TSE, referente ao BN 2022-2023. A honraria é concedida pela Corrigedoria Geral Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. A cerimônia ocorreu em Brasília. O reconhecimento se deu pela Prática Manual das Eleições 2022, desenvolvida para antecipar e concentrar em um documento único as orientações expedidas pela Corrigedoria de Mato Grosso do Sul ao longo das eleições gerais de 2022, assim como aprimorar a condução do processo eleitoral. A Justiça do Maranhão autorizou uma cerimônia de casamento comunitário solicitada por grupo de evangélicos a ser realizada em 16 de dezembro em São Luís. Serão oferecidas 100 vagas para casais da igreja. Todos os atos de registro civil necessários à realização desse projeto de casamento serão gratuitos. Mais informações no site do Tribunal. O Justiça agora fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. A Justiça do Maranhão. Submarino Sancho A ist 있나?